Bom dia, gente! Bom dia! Hoje é quinta-feira, eu vou gravar aqui, vou tentar, tá? Prometo, vou tentar gravar aqui uma minha rotina do dia. Hoje eu tenho muitas coisinhas aqui pra fazer e é um vídeo, assim, que é bem difícil fazer, gente. Eu não costumo gravar muito aqui minha rotina, gente, do dia a dia, porque é um vídeo bem difícil de fazer, de carregar tripé pra lá, pra cá, tá? Mas é um vídeo que eu gosto muito de assistir. E, vez ou outra, eu gravo aqui, eu tento gravar aqui pra vocês. Então, hoje eu vou gravar aqui a minha rotina do dia, eu tenho muitas coisas pra fazer. Levantei às cinco e meia da manhã pra arrumar marmita pro marido. Acreditem, acreditem. Cinco e meia da manhã. Tenho acordado assim já tem, acho que, quase dois meses. No começo foi muito difícil, quem me conhece aqui sabe que eu levantava um pouquinho tarde, que eu procrastinava bastante. Mas, gente, tá sendo muito bom acordar pela manhã. Tô gostando mesmo agora, de verdade. Tanto é que chega fim de semana, que eu podia dormir até mais tarde, gente. Seis horas da manhã, assim, ó, desperto, sem nada. Seis horas eu tô, assim, acordada. Fico, a gente às vezes até fica na cama até umas oito, porque tá muito frio. Mas eu fico acordada. Não consigo dormir mais. Me acostumei. Tô, mudei bastante meus hábitos. Tô acordando cedo e dormindo cedo. Tô frio aí na região de vocês, porque aqui tá muito frio, aqui no sul de Minas. Aqui em Nova Resende, ontem, gente, fez seis graus. É muito frio. Tô aqui com a toquinha. É aquela toquinha que sai o rabinho aqui, gente. Ó, aqui tá pra colocar um rabo de cavalo. Deixa eu mostrar pra vocês. Mas eu só coloquei ela aqui na cabeça mesmo, porque tá muito frio. Tô aqui com esse roupãozinho, que é só de ficar, porque é bem quentinho. Já lavei aqui a louça, a maior parte da louça. E vou dar uma ajeitada aqui na cozinha. Vou bater umas roupas hoje. Tenho que mexer lá na estufa. Vou mostrar pra vocês alguns serviços que eu tenho que fazer lá na estufa. Quero visitar minha vizinha aqui, que faz muito tempo que eu não vou lá dar um oi. Eu sei que a gente tá em pandemia, mas eu vou de máscara, tudo certinho. Uma vizinha muito querida aqui, que se mudou aqui pro condomínio faz muito pouco tempo. Eu já tomei meu cafezinho. Tô fazendo jejum intermitente, gente. Então eu só começo a me alimentar ao meio-dia, que eu abro a janela. Então eu só posso tomar um cafezinho puro também. Já me acostumei, já faz mais de duas semanas. Me fez muito bem. Já perdi uns quilinhos, dei uma secada. Bom, marido saiu, acho que era umas seis e meia pra trabalhar. E eu tô tirando esse tempinho aqui pra mim, procrastinando um pouquinho no joguinho no celular dele, ó, que eu adoro. Vou mostrar pra vocês. Gente, esse jogo é maravilhoso. É viciante. Eu já tô na fase 115. Esse joguinho é viciante. Você tem que fazer parzinhos, ó, de três. E é o meu passatempo favorito, quando eu quero procrastinar, não fazer nada, não tenho vídeo pra editar. Ó, você não pode encher aqui os bloquinhos. E pra mim, eu adoro esses jogos, assim, de desafio, gente. Então eu vou procrastinar aqui por mais uma meia horinha. Depois eu levo vocês comigo lá pra lavar roupa, pra fazer os serviços aqui de casa. Então vamos lá. Bom, dia de colocar o lixo pra rua, que aqui passa toda terça e... toda segunda e quinta. Oi, bode! Bora tratar desses pets aqui atrás, que a gente tem um coelhinho que se chama Limão. Verdade, coelha. Oi, Limão! Oi! 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 Oi, menininha! Agora... Agora a da Luna. Né, Luna? Vamos papar, Luna. Meu Deus! Aí, menininha! Cadê a menininha? Onde tá a menininha? Pra comer. Luna, o que foi? Luna, o que que foi? Você não tá gostando? Luna, fala oi! Gente, eu vim rapidinho aqui na estufa separar uma bandeja pra... pra venda, promoção. Nem filmei lá pra vocês, porque eu vou voltar mais tarde, que tem mais serviço, aí eu filmo lá dentro. Por hora, eu vou virar aqui pra vocês, eu vou virar aqui pra vocês, eu vou virar aqui pra vocês verem que lindezas. Olha isso, gente! Olha isso, olha que bandeja maravilhosa que eu separei aqui pro... O pessoal aqui do nosso grupo, da nossa cidade, pra venda, a 8 reais. Olha que linda, gente! Normalmente elas custam 10, 12, nessa faixa. São de potinho 6, mas plantinhas meio raras, umas mais difíceis de encontrar. Olha essa cor do cedum obeso. Tô apaixonada nas suculentas, nesse frio. Estão com umas cores lindas. Tá pronta aqui, já divulguei, já postei no nosso grupo. Agora, deixa eu tirar, já tá quase no horário do almoço. Vou tirar essa touquinha um pouco e vou lá bater umas roupas. Pra depois ir lá na casa da minha amiga Madalena, que eu ainda não fui. E depois voltar pra estufa e trabalhar mais um pouco. E depois voltar pra estufa e trabalhar mais um pouco. E depois voltar pra estufa e trabalhar mais um pouco. Nossa, gente, como eu tô fazendo ultimamente jejum intermitente, então agora deu meio-dia, eu tô morrendo de fã. Porque eu tô fazendo de 18 horas, 16? 16 horas. Então eu como às 8 da noite, depois agora eu só como ao meio-dia. Enquanto isso, tomo água, líquidos, café, chás, enfim, sem açúcar. Então eu tô com muita fome, por isso que eu até tive que parar lá, tava começando as roupas e parei pra vir almoçar. Bom, gente, acabei de receber uma ligação aqui do meu marido, que acabou saindo aqui correndo e esqueceu as fichas dele pra receber. Vou ter que fazer o que eu não tava previsto de fazer hoje no meu dia. Vou levar essas fichas aqui, ó, pra receber, senão não recebe do café, que ele põe a café nessa época. E eu vou ter que ir lá agora. Gente do céu! Quando dá estrada de terra, o carrinho é velho mais, né? Bom, já levei lá as fichas pra ele, agora bora pra casa pra terminar aquelas roupas. Agora é muita tensão aqui pra sair, gente, porque carro desce com tudo e vira com tudo aqui. Deixa eu desligar aqui pra fazer direito. Deixa eu desligar aqui pra fazer isso. Volta pra casa. Volta pra casa. Oi, gente. Vem, gente, roupinhas lá na máquina pra ser estendidas. Enquanto isso, enquanto tá fazendo, a gente tem que ser produtiva. Eu já preparei aqui um vídeo que eu vou gravar, já preparei as coisas pra um videozinho que vai hoje, que eu preciso gravar, subir, editar e subir pro YouTube ainda hoje. Quinta-feira. 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 visitinha para ela mas tudo bem eu vou amanhã agora estou indo na estufa buscar que o fungicida para aplicar na minha suculentas as bonitinhas porque antes que comece a dar fungo como prevenção mesmo vou correr antes que escureça eu não consigo fazer nada que aqui vira um breu quando escurece gente e já editei o vídeo também vou deixar subir no vídeo aqui para o youtube para depois correr colocar descrição então depois que eu estendi a roupa consegui sentar uns minutos e editar o vídeo e subir para vocês e depois eu volto aqui mais à noite para finalizar esse vídeo mostrar alguma coisa aqui com vocês mostrar talvez a janta o meu jantar fazendo a janta depois eu vejo como que eu finalizo esse vídeo pronto gente olha como foram uns minutinhos e já está escurecendo olha ali vou virar para vocês verem lua nascendo não não dá para captar o celular não é fiel a coisa mais linda lua cheia acho que hoje é o primeiro dia ou segundo de lua cheia e tá maravilhosa só que tá aparecendo uma luz aí para vocês mas tudo bem vamos agora aplicar aqui o fungicida já escureceu em 10 minutos foi o prazo de eu ir lá buscar o veneno já escureceu colher umas laranjas escureceu e aí Tchau. Gente, bom dia, gente. Não consegui finalizar... Nossa, olha o meu cabelo. Meu Deus. Só aprendi. Só aprendi. Não consegui finalizar ontem o vídeo. Queria até mostrar da jantinha. Acabei esquecendo, gente. Não tô acostumada a gravar os vídeos de rotina. Então, assim, acabei esquecendo. Mas... E é isso aí, gente. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Então, ó. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Bye!